Uma colisão entre dois veículos ligeiros, cerca do meio-dia, na Estrada Nacional 17, em Cataraio de Sampaio, no Conselho de Oliveira do Hospital, em frente de uma fábrica da SONAI, provocou um ferido que teve que ser desencarcerado. Foi um embate entre duas viaturas ligeiras, que provocou um ferido também ligeiro, que teve que ser desencarcerado, devido também à constituição do senhor, que é um senhor bastante forte, e não conseguia sair pelos seus meios. Por esse motivo, procedemos ao desencarceramento. Neste momento, quando já foi motorizado, são os sinais vitais estáveis e vamos proceder ao encaminhamento do senhor com a Unidade de Saúde. Vai para Oliveira do Hospital, não precisa de ir para Coimbra? Já vai para o SAP, segundo a indicação. Depois, por necessário, o médico é que dará a indicação de seguir para os hospitais da Universidade de Coimbra. A estrada esteve cortada ao trânsito durante cerca de meia hora para as operações de desencarceramento dos bombeiros de Oliveira do Hospital. Legenda Adriana Zanotto